Boa tarde, com relação aos últimos vídeos publicados, lives e comentários, houveram muitos comentários positivos, pessoas dando apoio, dizendo que muito bem, boa decisão, tá legal, tô contigo, gostei, achei bacana, eu agradeço a vocês, eu tenho lido todas as mensagens, normalmente eu faço isso, eu leio todas as mensagens e clico no dedinho para cima para indicar para vocês que a mensagem foi lida, mas eventualmente a quantidade delas é tão grande que vai dar um trabalho e consumir um tempo imenso ficar digitando, quase sempre estou na bancada trabalhando, fica complicado digitar, o computador fica do lado esquerdo, para digitar eu fico torto e quando venho para o quarto, para a cama aqui, onde eu poderia fazer esse trabalho, geralmente é para deitar e melhorar a circulação, o inchaço dos pés, então é inconveniente eu ficar dizendo obrigado, falou, legal, obrigado amigo, falou, gentil seu comentário, obrigado, obrigado, então eu estou fazendo esse vídeo para agradecer a todos vocês o comentário, e fiquem sabendo que eu estou sabendo de todos que elogiaram e deram apoio, eu vejo a foto de vocês, eu vejo o nome de vocês, eu leio o comentário de todos vocês, só não vou responder individualmente a cada um, porque são muitos, tá certo, um abraço.